É possível plantar e ter sucesso sem investir dinheiro em adubo? É possível, é possível você plantar sem adubo, tá? Mas esse processo vai ser muito mais oneroso, tá? Vai ter um tempo muito maior, tá? Por quê? Vai depender também da sua terra, da sua área, desse diagnóstico para você poder começar. Por quê? Porque quando você consegue trazer adubos de fora no início do seu sistema, você consegue colocar plantas que são mais exigentes. Então você vai conseguir colocar uma quantidade de plantas muito maior no início. E aí esse retorno vai ser maior também, tá? Agora se você não quiser botar adubo nenhum, beleza, dá para você fazer sem adubo, tá? Vai fazer sem adubo, mas o processo de rentabilidade do seu sistema vai ser muito maior. O tempo para você ter esse retorno, para você ter realmente uma lucratividade maior, vai ser muito maior. Mas mesmo não trabalhando com adubo, você pode trabalhar também com os preparados do Dinâmica. Não é adubo, mas que vem trazendo os impulsos para poder ter maior efetividade na sua agricultura.